Há nove anos esse outlet traz diversos produtos com descontos nessa época do ano O evento acontece no Clube Álvares Cabral em Vitória Na verdade é um ponto de encontro de vários lojistas para queima de estoque Nessa época de Natal que tem esse apelo para presentes A gente resolveu reunir 84 expositores para fomentar mesmo o mercado capixaba em vendas O Márcio aproveitou as ofertas e voltou para casa cheio de sacolas Aproveitar a oportunidade de preços melhores e variedade também É um pouco para mim, para minha esposa e alguns presentes Bom para o Gabriel que está satisfeito com as vendas A galera está curtindo muito as nossas promoções aqui das marcas A gente desenvolveu a nossa também, então tem um preço bem acessível E a galera está vindo comprando presente já para o final do ano A gente está investindo o 13º, o dinheirinho a mais que ganha agora no final de ano Investindo aqui nos presentes para o Natal, para o Ano Novo e tudo mais Depois das compras aqui neste outro espaço dá para aproveitar as opções de comidas e bebidas E a partir das 7 da noite tem música ao vivo ali no palco com essa vista maravilhosa da Bahia de Vitória No centro de convenções de Vila Velha também acontece outro outlet E os clientes aproveitam as promoções para comprar os presentes de Natal Tem que aproveitar o preço, né? Tá bom? E a gente vem comprar Aproveitou o 13º e está gastando um pouquinho? Isso aí, faz parte, né? Tem que gastar Para os lojistas, além de boas vendas, esse momento também serve para captar novos clientes Essa é a intenção da feira, né? Você conseguir captar novos clientes para a sua loja Aqui na minha loja nós temos o conjuntinho fitness, apenas 40 reais Calça também fitness 20 reais, biquínis 20 reais Tá um preço bem acessível e as pessoas estão gostando muito Tá um preço bem acessível e as pessoas estão gostando muito